Bom, a gente vai acompanhar essa decisão da Câmara de acompanhar de perto essa história, mas tem mais novidades sobre esse caso. Inclusive, vou falar ao vivo com a repórter Jaqueline França, já que a vítima também decidiu agora à tarde em processar a Prefeitura, né? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite pra você e pra todo mundo que tá aí ligado no Noticidade acompanhando mais essa novela aqui de Sorocaba, exatamente isso. O advogado da Célia entrou no Juizado Especial da Fazenda Pública com um processo contra a Prefeitura por danos morais por conta das lesões que ela teria sofrido ali no PA por conta dessa arma de choque. Ele pede uma indenização de 60 salários mínimos, o que representa 57.240 reais. É claro aí que o processo vai andar, a Prefeitura vai poder recorrer, enfim, todo aquele trâmite que a gente já conhece. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que disse que ainda não foi notificada sobre esse processo, mas é mais um capítulo dessa história, Cássio. E vamos acompanhar, né, Jaque, pra ver no que dá. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, tá bom?